Agora, gente, com 70 curtidas, vamos chegar em 100 curtidas e temos apenas R$10,00 de superchats. Mandem superchats, contribuições que são bastante necessárias, gente. Vamos falar da Jovem Pan, que a Jovem Pan, que era protegida pelo YouTube, que tinha um acordo de favorecimento do YouTube, finalmente foi prejudicada. Regina Carvalho, bom dia, querida. Caio Cabeça mandou, bom dia a todos. Que manhã gloriosa. Jovem Clã desponetizada, golpistas sendo multados e humilhados. Só faltam as prisões dos bozo-fascistas que ainda estão cometendo violência. Luiz Guiglione, o problema é que eles esqueceram de dizer qual falha era essa, resultado, inclusão nos inquéritos das fake news, das milícias digitais contra a democracia. Por que choras, Valdemar? Marisa Borges, bom dia. Hoje é felicidade de ter visto o Alexandre de Moraes acabar com a palhaçada do PL. Xandão é o cara. Façam como a Sandra Araújo, mandem superchats, mandem contribuições para a gente poder acompanhar. Leonardo Salomão, querido, fica tranquilo, a sua audiência já está nos ajudando. Infelizmente, meu celular quebrou, preciso comprar um novo, mas ainda contribuirei com o canal monetariamente assim que puder. Dá para você fazer pelo computador, meu querido. É só o cifrão aqui embaixo, você clica e coloca os dados do seu cartão de crédito ou cartão Google que você consegue fazer justamente as contribuições. A Jovem Pan se ferrou, gente. E o Carlito também gravou um vídeo a respeito disso. Hoje eu vou prestigiar meu amigo Carlito Neto. E aí ele gravou um vídeo a respeito disso, que é bastante bacana para a gente acompanhar. Eu vou deixar já o vídeo no ponto aqui para vocês assistirem comigo. Não é por isso... Ah, entendi, Leonardo. Fica tranquilo, compra o seu celular e toda a força para você, meu querido, para todo mundo poder acompanhar. Eu achei que fosse um problema técnico, por isso que eu falei do computador. Vamos lá. Calitão mandando ver. ... com esse oba-oub em relação ao anular a eleição, utilizando ali uma suposta fragilidade das zonas eletrônicas, se enquadrava no que a gente chama, no exercício do direito, na operação do direito, de litigância de má-fé. E o Xandão foi lá e determinou isso, inclusive também, na peça ali que puniu o PL com 22 milhões de reais de multa. Eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Vocês sabem que eu estou doente, mas eu fiz questão de gravar esse vídeo sobre a Jovem Pan e o vídeo sobre o PL, porque a gente falou sobre isso aqui várias vezes e aconteceu. Vamos ver o motivo aqui pelo qual a Jovem Pan foi desmonetizada segundo a coluna da Malu Gaspar no Globo, atribuindo aqui o crédito a ela e os links estarão afixados no primeiro comentário fixo para que vocês possam ler toda a matéria também. YouTube decide desmonetizar canais da Jovem Pan. Plataforma detectou veiculação de desinformação sobre o processo eleitoral no programa Pingo nos Is. Olha que interessante. Eram todos os programas da Jovem Pan, praticamente, que disseminaram informação falsa. Mas eles só observaram isso no Pingo dos Is e só depois das eleições. E eu até faço um acréscimo. Observaram no Pingo dos Is, que é o principal programa político da casa. Não é o maior programa da Jovem Pan, mas eu entendo a decisão dessa forma. Carlos Brasil, se é notícia que está circulando no Zap, eu vou esperar a comprovação, querido. Falei sobre isso em mais de oportunidade. O YouTube decidiu nesta quarta-feira, dia 23 de novembro, desmonetizar todos os canais da emissora de rádio e televisão Jovem Pan na plataforma de compartilhamento de vídeos. A decisão foi tomada por iniciativa da própria plataforma e não por cumprimento de uma eventual decisão da Justiça. Procurado pela equipe da coluna, o YouTube informou que o canal do programa, no caso, o Pingo nos Is, que é interessante também, o programa que praticamente acabou, porque foi demitido. O Augusto Nunes, o Guilherme Fiúza, quem mais, meu Deus, que deixou o programa também? A Ana Paula Henkel deixou o programa e o Constantino fica meio lá e meio cá, ou seja, o programa praticamente não existe mais. A bancada foi toda trocada, mas olha o prejuízo que o programa deu para a Jovem Pan, que eu já vou adiantar para vocês. Por baixo, na menor das hipóteses, a Jovem Pan vai tomar um prejuízo com essa desmonetização de, no mínimo, 10 milhões de reais, em todos os canais. Eu vou mostrar para vocês que eu já fiz um vídeo sobre isso, já adianto para vocês que esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho mais longo, como tecido padrão, nesse formato onde eu mostro matéria, mostro outros vídeos, como se fosse um react, na verdade, em tempo real aqui, do que a gente está vendo e comentando para vocês, tá bom? Procurada pela equipe da coluna, o YouTube informou que o canal do programa, Os Picos dos Is, incorreu em repetidas violações das nossas políticas contra a desinformação em eleições e nossas diretrizes de conteúdo, contra a desinformação em eleições, e nossas diretrizes de conteúdo, perdão, adequado para a publicidade, incluindo as relacionadas a questões polêmicas e eventos sensíveis, atos perigosos ou nocivos, além de outras políticas de monetização. O YouTube, gente, tem uma ferramenta que a gente que é produtor de conteúdo conhece bem, chamada autoavaliação. O que é essa autoavaliação? A gente, quando publica um vídeo na coluna do YouTube, publicam no YouTube, perdão, a gente preenche lá que o vídeo é apto à monetização, e ele pede para a gente fazer uma autoavaliação dos temas que a gente aborda no vídeo. Por quê? Porque antigamente a gente tinha um problema de monetização no YouTube, que era assim, eu fazia um vídeo dizendo que a cloroquina fazia mal à saúde, que era, vou beber água aqui porque minha garganta está seca e vai começar a coçar. Eu fazia um vídeo dizendo, por exemplo, que a cloroquina fazia mal, não tratava a Covid, e aí vinha um bolsonarista ligado à Jovem Pan, e fazia um vídeo dizendo que a cloroquina era saudável, era boa, e aí o YouTube ia lá e desmonetizava o meu vídeo e o vídeo deles. Ou seja, desmonetizava um vídeo que era com base científica, igual ao vídeo que era de disseminação de informação falsa. E aí a gente reclamou muito, nós que somos produtores de conteúdo, no mundo inteiro começaram a reclamar, eles desenvolveram essa ferramenta que chama-se ferramenta de autoavaliação. Aí lá você diz, por exemplo, tem as opções lá que você pode marcar, se o conteúdo trata sobre atos perigosos ou nocivos, se o conteúdo também trata de questões polêmicas, aí você marca lá se o conteúdo tem discurso de ódio ou não, se você não marcar, o que acontece? O YouTube detecta que você mentiu e pode suspender a sua monetização. Então ele entendeu duas coisas aqui, aparentemente. Primeiro, desculpa, tá? Que o YouTube não estava preenchendo corretamente a autoavaliação da monetização. E segundo, que o YouTube estava infringindo ali o que diz as diretrizes da própria plataforma do YouTube. Isso demorou de acontecer, deixa eu só beber mais um pouquinho de água aqui, tá? Carlito bebendo água. Vamos lá, gente. Vamos curtindo, vamos compartilhando, vamos curtindo, vamos compartilhando, vamos curtindo, vamos compartilhando. Mandem essa live. Real time aqui, gente. Vamos assim mesmo, tá? Isso demorou de acontecer, mas o YouTube tomou alguma atitude, que é o que importa, pelo menos. Tudo bem que teve estrago todo que já foi feito até aqui, gente que foi desinformada, que foi para a rua, que pegou o Covid, que morreu e tudo mais, mas algo está sendo feito e a punição começou, tá bom? Então, atos perigosos ou nocivos, além de outras políticas de monetização. Dessa forma, suspendemos a monetização do respectivo canal e dos outros que integram a rede Jovem Pan no YouTube. De acordo com nossas regras, esclareceu a empresa. Além de entrar na mira do YouTube, a Jovem Pan é alvo de ação que tramita no Tribunal Superior Eleitoral e investiga, sem emissora, deu tratamento privilegiado a Jair Bolsonaro durante a campanha. Deu e vou descobrir também muito em breve e vocês vão ver a punição. Eu falava disso também lá no meu vídeo de agosto, que eu vou mostrar para vocês já já também, tá? Um trecho. A investigação foi aberta a pedido da coligação do presidente eleito, Luiz Nath Lula da Silva. O presidente da emissora, o Tutinha, quando eu vou ler o nome dele todo ali, tá? É investigado no TSE por suposta prática de uso devido dos meios de comunicação. Lembrem vocês que a Jovem Pan é empresa privada, mas que tem concessão pública. Então, ela tem que seguir as leis eleitorais como qualquer outra empresa de concessão pública, tá bom? Em defesa enviada no mês passado ao TSE, Tutinha alegou que a emissora pratica jornalismo de opinião com enfoque em debates sobre os fatos. Uma opção editorial lícita e desejável para que a imprensa continue a ter relevância. Bonitinho, né? O PT acusa a Jovem Pan de ter se tornado um braço mais estridente do bolsonarismo, com a difusão do ataque e a fake news contra o sistema eleitoral, o Supremo e o TSE, além da promoção de uma campanha difamatória contra a Lula dos seus programas transmitidos em rádio e televisão no YouTube. Isso ficou claro também, tá? Só que olha que interessante aqui, deixa eu trazer aqui para você esse vídeo aqui. É, vamos começar a tentar trazer uma escala cronológica aqui de algumas coisas, porque tem vídeo meu aqui que é tão antigo que eu nem coloquei aqui, vídeo de 2018, já que eu falava, eu botei, mas tirei, porque senão o vídeo ia ficar com mais de meia hora. Vídeo meu que eu já falava lá em 2018, que a Jovem Pan era uma emissora bolsonarista e que estava se beneficiando daquele momento do movimento bolsonarista, né? Mas olha que interessante aqui, o primeiro vídeo de 2021, onde é que eu falo sobre o YouTube ter mudado as diretrizes da plataforma e começou a apagar vídeos com informação falsa sobre cloroquina, sobre uso de medicamentos que não tinha eficácia contra a Covid e que mesmo assim os vídeos da Jovem Pan não caiam. Caiu o vídeo da Leda Nagli, caiu o vídeo do Alexandre Garcia, caiu o vídeo da própria live do Bolsonaro pouco tempo depois, mas não caía vídeo da Jovem Pan. Olha aí, ó. Ao passo de que conteúdos inapropriados produzidos na plataforma eram apagados, alguns canais deixaram de ser monetizados e outros canais foram excluídos da plataforma justamente por não seguirem corretamente as diretrizes desta plataforma aqui. O problema é que agora, por conta da CPI da Covid-19, muitos apoiadores do presidente Bolsonaro têm apagado vídeos da plataforma. ou seja, a plataforma mudou, como vocês viram ali as diretrizes, aí prontamente eles foram lá e começaram a adequar, digamos assim, o conteúdo deles, né? E aí, olha o que aconteceu aqui, que interessante para vocês, repara o que aconteceu, tá? Duas coisas interessantes para a gente falar aqui, ó. A primeira, vídeo publicado há nove meses atrás, ó. Dia 19 de fevereiro. Olha o que esse vídeo falava aqui, ó. Escutem com bastante atenção. ...as normas do mercado capitalista, Monark. Por isso que você não era dono do meio de produção, tanto que quando o YouTube agora diz que não vai te pagar nada pelo seu trabalho, você não vai receber, mesmo você sendo parte da máquina. Quando você foi indagado, você falou, não, eu sou sim, né? O dono do meio de produção. Então, sim, eu sou capitalista, né? Eu sou o capitalista, eu sou o dono do meio de produção. E agora você entende que, na verdade, não. A gente que está aqui na plataforma é uma mera máquina do sistema. Está vendo aqui? Isso aqui é o YouTube punindo o Monark, né? E olha o título ali. Eu vou chegar na parte que eu quero dos programas da Jovem Pan que eu já falava, tá? O YouTube puniu o Monark, puniu o Flow, mas passou pano para bolsonaristas. Que aqui eu perguntava, por exemplo, quando é que eu vou desmonetizar a Jovem Pan? Vocês vão ver. Eu não vou botar esse vídeo na íntegra, não, mas vocês vão ver mais na frente. E olha que interessante aqui. esse vídeo aqui é específico também, que eu deixo claro aqui que a Jovem Pan mudou as diretrizes, tá? O YouTube mudou as diretrizes para poder punir os canais, mesmo assim não estava punindo. E aí um professor de universidade descobriu, fez uma lista ali de canais e perfis que estavam disseminando informações falsas sobre a Covid e sobre outras situações. E adivinha qual que era uma das líderes ali, se não a líder de informação falsa? A Jovem Pan. Olha a data aqui desse vídeo também publicado há sete meses atrás. É 25 de março. Por que eu estou fazendo questão de citar essa ordem cronológica e essa quantidade toda de material? Porque eu estou vendo muita gente desesperançosa com o futuro do Brasil que, ah, não vai ter punição para ninguém, ninguém vai ser preso, ninguém vai ser punido. O Gabriel Monteiro está preso. Só para lembrar para vocês. A Jovem Pan foi desmonetizada. Os perfis bolsonaristas caíram. O Alan dos Santos teve o passaporte cancelado. O Tic Tac está contando. O Tic Tac está contando. O PL hoje foi multado em 22 milhões de reais. Então, assim, a gente precisa parar de ficar com essa ideia de que, ah, não vai dar certo e entender que as coisas requerem um tempo, precisa ser de um protocolo às vezes, de um cronograma e às vezes não é como a gente quer. Tá? Mas vamos ver aqui esse vídeo de março de 2022 agora. dos presidenciais dos Estados Unidos de 2020. O estudo feito por um pesquisador chamado Marcelo Alves da PUC do Rio de Janeiro deu conta que hoje, nesse momento, a gente tem cerca de 1.700 vídeos com ataques diretos ao sistema eleitoral brasileiro. E ele elencou aqui quais seriam os campeões de informações falsas relacionadas ao sistema eleitoral brasileiro. E para surpresa de praticamente ninguém ou de ninguém, todos são ligados ao Bolsonaro ou ao bolsonarismo de alguma maneira. E entre esses meios aí estaria a Jovem Pan, o programa Pingo Nuziz e a Jovem Pan News. A pesquisa indica aqui qual seria o perfil, canal ou vídeo com maior alcance o famoso campeão na desinformação relacionada ali ao pleito eleitoral brasileiro. E aqui na lista tem o Pingo Nuziz com 15 milhões de visualizações em relação a conteúdos falsos atrelados ao... Olha só, como é que pode? isso, né? Vídeo de março de 2022. Tema da urna eletrônica ou da eleição do Brasil em 2018. A Folha Política que também é ligada ao Bolsonaro e ao bolsonarismo com 12,6 milhões de visualizações. A Jovem Pan News com cerca de 2,5 milhões de visualizações. Alguns desses canais aí inclusive já perderam a monetização, tá? Alguns perderam a monetização já. E olha que interessante esse vídeo aqui. Esse aqui é de 17 de... 18 de março, de agosto. Mas tem um do dia 17 de agosto. Deixa eu procurar ele aqui pra colocar pra vocês também. Mas é isso, gente. O Carlito, ele faz uma análise muito profunda a respeito da Jovem Pan há bastante tempo. É... É fundamental o que ele tá colocando aqui. E a justiça chegou, gente. O jogo virou. Até então, sim. A Jovem Pan era blindada. Tem a reportagem da Piauí. Mas antes da própria reportagem da Piauí eu já tinha encontrado vídeos do Tutinha falando que ele tinha um acordo especial com o próprio Google pra ter um aumento de lucros aqui dentro da plataforma. É... Então... É... E é um pouco o que o Ricardo Abad tá falando aqui, ó. Só cancelou a monetização da clã pra não pagar uma multa milionária. O bicho vai pegar e aí o YouTube tá se protegendo. Exatamente. A lógica do YouTube é não ser processado. O YouTube não quer entrar pelo menos não formalmente pelo menos não a ponto de pagar multas num inquérito do Alexandre de Moraes.